Agora eu volto a falar com Thaisa Moura, a gente vai conversar com ela ao vivo para atualizar para a gente as informações sobre o morador de rua encontrado morto em uma praça de Porto Seguro. Thaisa, a família já conseguiu a liberação do corpo para fazer o sepultamento porque foi difícil esse recolhimento do corpo, né, da via pública? É isso mesmo, viu, Olga? Esse é um drama que a família do seu Derivaldo vem enfrentando desde ontem, viu? Ele é autônomo, mas por conta do alcoolismo ele frequentava a rua já há algumas semanas aí. E aí ontem, por volta das 5 horas da manhã, a família foi comunicada que ele foi achado morto em uma calçada de uma praça de Porto Seguro. Aí começou a via sacra da família, viu, Olga, para poder recolher esse corpo. Ele morreu ontem por volta das 5 da manhã, mas o corpo só foi recolhido do local por volta aí das 12 horas e 50, ou seja, mais de 7 horas depois. O corpo foi recolhido por uma ambulância da Prefeitura de Porto Seguro e levado para a UPA. Só que chegando lá na UPA, de acordo com o subsecretário de saúde, um dos familiares chegou a dizer que tinha dúvida se essa morte do Derivaldo foi natural ou não. E aí o que aconteceu? O hospital não pôde atestar o óbito, pediu para que a família procurasse a Polícia Civil para poder fazer uma investigação desse óbito. A Polícia Civil de Porto Seguro, o DPT, está sem rabecão depois de um acidente que aconteceu ali em Porto Seguro. E esse trâmite para poder fazer o recolhimento do corpo está ficando realmente mais burocrático. Eles só pegam se a pessoa foi vítima de algum tipo de agressão, teve morte violenta. E esse jogo de empurra acabou durando algo até hoje pela manhã. O DPT não podia atestar a morte, o hospital não podia atestar a morte e a família ficou sofrendo esperando a liberação desse corpo. Só hoje pela manhã, depois que um dos familiares retirou a queixa de que essa morte poderia ser violenta, o hospital resolveu atestar o óbito desse morador. E aí o Derivaldo recebeu um atestado de óbito, assinado por um médico da UPA, de que a causa da morte dele era desconhecida. Aí o corpo foi liberado para a funerária por volta das 11 horas da manhã e encaminhado agora há pouco para o sepultamento no bairro Vila Jardim. Esse corpo teve que seguir da funerária diretamente para o cemitério porque já estava avançado o estado de decomposição desse corpo, dado aí as várias horas que ficou exposto, sem refrigeração, sem a necrópsia, sem um determinado cuidado. A família está indignada e a gente conversou mais cedo aí com a irmã do Derivaldo. Vamos ouvir o que ela falou. A SAMU foi lá e não retirou o corpo. Nós fomos à delegacia porque falaram que precisava resistir ao BO. Não foi feito esse BO, disseram depois que não precisava. Voltamos para lá. Mandaram uma ambulância da UPA pegar o corpo e trazer para a UPA. Eu não pude nem chorar o luto do meu irmão porque deu tanto trabalho para poder retirar o corpo dele de lá da UPA. Eu quero saber quem responde por isso, por esse descaso. O corpo do meu irmão já cheira mal. Eu não pude velar, não vou poder velar o corpo do meu irmão porque já cheira mal. Quem responde por isso? Eu quero uma resposta. É, Olga. Essa resposta também é o que a gente tentou buscar durante toda a manhã. A Secretaria de Saúde deu a posição dela, como eu falei agora há pouco, o subsecretário disse que era porque não pode atestar um óbito como morte natural, caso tenha a família, tenha alguma dúvida se foi morte natural. A família encontrou dificuldades na Secretaria de Saúde para poder atestar essa morte, enfrentou dificuldades no DPT e essa realmente é uma resposta que a gente gostaria de dar, mas que por enquanto não tem. O que a gente sabe é da necessidade de se ter um serviço como esse que ateste esse óbito, seja na Secretaria, via Prefeitura, seja via Governo do Estado, através do DPT, ou se é pelo Governo Federal, através de um serviço de verificação de óbito. O que a gente sabe é que precisa ter isso, para que famílias não possam mais passar por esse drama todo e esse sofrimento. É com você. Obrigada, Thais. A gente precisa verificar também a questão do Rabecão, né, gente? Quanto tempo aí vão normalizar o serviço em Porto. Valeu, Thais. Susto esta manhã no bairro Califórnia, aqui em Itabuna, um carro desgovernado. Desgovernado?